Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Branded Tênis. E galera, o patch 10.1.5 acabou de ser lançado, mas a Blizz já anunciou o próximo patch de conteúdo do jogo. A Flora Encarnada vai trazer o Firak atacando a árvore da vida. E cabe a nós, os jogadores, defenderem a Azeroth mais uma vez enquanto os dragões ficam sentados debatendo sobre sentimentos lá em Valdraque. E hoje galera, eu vou trazer pra vocês mais novidades que a gente vai encontrar nesse patch Fura Encarnada 10.1.7. Mas galera, antes de continuar, fazer um pedido pra vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. E quanto mais vocês entrarão de conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like no vídeo, escreve um comentário que é muito importante e ativa as notificações no sininho. Porque não adianta você ativar notificações personalizadas, algumas notificações que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações no sininho, porque só assim você vai ficar sabendo sempre que o novo vídeo é lançado ou quando começa uma nova live. Então não esqueça galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Galera, só um pequeno detalhe muito importante. Vocês estão vendo aí na sua tela essa armadura, o que que é isso? Essa aqui é a nova armadura de herança dos elfos. Por quê? As novidades do patch 10.1.7 foram muitas novidades, muita coisa já foi descoberta e pro vídeo não ficar muito grande, eu dividi em duas partes. Essa aqui é a segunda parte. Se você não viu a primeira, vai lá no canal, vê a primeira que eu mostro. Armadura de herança dos renegados, armadura de herança dos elfos noturnos, customização para os seus dragões. Dragonaria é muito legal dos feriados, você vai poder ter um baú do tesouro, vai poder ter uma caveira do dia dos mortos, muita coisa que eu trago no outro vídeo. Nesse daqui a gente vai ver novas montarias, tem uma montaria que é linda, armadura e armas de classe. E também a customização dos draineis para você se transformar num drainei manari corrompido pela beleza. Então, sem perder tempo, vamos lá galera. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu só falar com vocês o seguinte. Galera, a Blizzard me deu três chaves para eu sortear para vocês. E eu vou fazer um sorteio aqui de um mascote, o Traquinas, que é aquele gatinho com energia da beleza. Também, Asas do Dardejante, que é aquele set de transmog inspirado nos dragões faéricos. E também uma montaria que é o Sonhador Silveriano. E todo mundo vai poder participar. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo eu vou colocar um link. Basta clicar nesse link. Você vai para a página e faz aquelas etapas. Não precisa fazer todas. Quanto mais você fizer, inclusive diariamente, mais chances você tem. Galera, o sorteio vai ser no dia 17, durante a live. E espero todos vocês na live para você receber. Não esquece, galera. Clica no link para você ganhar o mascote Traquinas, o gatinho do mal da beleza, Asas do Dardejante e o Sonhador Silveriano. A primeira novidade que eu quero mostrar para vocês é a recompensa do aniversário de 19 anos de World of Warcraft. Esse ano, World of Warcraft, vai completar 19 anos desde que ele for lançado. E para comemorar a Blizzard, vai dar um novo mascotinho para os jogadores, que vai esse aqui, o Leo Frost Women. Nada mais é do que um recolor do dragãozinho do Asa da Morte, do mascote do Asa da Mortezinho, para a gente poder usar no seu personagem. Esse aqui. Codex, como é que eu consigo essa versão do Asa da Mortezinho, que é muito maneira? Essa versão de baixo é a versão da edição dos colecionadores de Cataclisma. Então, se você tem a edição dos colecionadores de Cataclisma, você tem o Asa da Morte, mascotinho. Agora, ela pegou, mudou a cor, vai botar azul para todo mundo ganhar no aniversário de 18 anos de World of Warcraft, 19 anos de World of Warcraft. Codex, como é que funciona esses eventos? Eu nunca participei. Sempre que tem o aniversário do World of Warcraft, a Blizzard manda pelo correio um pacote que vem com uma recompensa, vem com itens de fogos de artifício, vem com itens de transmog para você se transformar no Asa, transformar no Van Cleef, e também com um item que você, um bundle que você usa, que aumenta em 19% a sua reputação e a sua experiência. Beleza? Então, vai vir nesse pacotinho essa versão, o Leo Frost Women, para todo mundo poder usar. Mas não é só isso, porque no patch 10.1.7 teremos as armaduras e armas de classe. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade, para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDEMOES. Importante! O desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vocês lembram que quando eu estava, antes de lançar o 10.5, os sites descobriram várias armaduras de classe, ninguém sabia o que era? Essas armaduras vão ser liberadas no próximo patch. Na verdade, não é um set completo de armadura. Parece que é. Elmo, ombreira e armas. Ou talvez nesse patch seja elmo, ombreira e armas e no próximo patch vem o resto. Ou pode ser que por enquanto só tenha isso no servidor de teste, porque isso aqui não foi anúncio oficial. Isso aqui está no servidor de teste. Mas o peitoral, a calça, só venha na próxima atualização. Mas o que a gente tem aqui? Uma armadura inspiradas em alguma coisa tradicional daquela classe para os jogadores. Vamos começar aqui com a Aschamane Rebirth, que é para os druidas. Que vem com esse elmo. Na verdade, é elmo, ombreira, cinto e arma. O que é Aschamane? Aschamane é um dos Wild Gods dos deuses selvagens. Por isso que ele tem esse elmo que parece um leão, um lobo, porque é inspirado no Aschamane, que é um daqueles Wild Gods dos deuses selvagens que a gente encontra lá no Som Esmeralda, que a gente encontra lá no Cataclígeno para os jogadores. Bem legal. Não sei se é exatamente para a druida, porque parece um negócio de placa, mas é tradicional aqui dos druidas. Depois, Demon Hunter. Nazira Bloodfemer, que é esse elmo chifrudo dos Demon Hunters. A ombreira, o cinto e essa arma de punho aqui para eles. Essa aqui eu achei bem legal. É como se fossem pedras quebrando, cristais quebrando, corrompidos aqui para o Demon Hunter. Essa máscara ficou bem legal para o Demon Hunter. E essa arma de punho ficou um pouquinho grande, mas também ficou bem legal. Para o monge, Possessed Watcher, o guardião possuído. Esse elmo ficou muito maneiro para o monge, muito maneiro. Tudo ficou maneiro. A ombreira também ficou maneiro. E essa arma de punho ficou maneiro. Eu vejo muita gente usando esse set de transmog aqui. Ficou bem legal esse set de transmog. Para o guerreiro, Savage Champion. O campeão selvagem. Que me lembra um pouco a armadura daquele boss de Scarlet Monasteria que ele fica rodando. Que é uma armadura humana, na verdade. E aí tem essa espada que lembra também aquela espada que a gente faz uma quest no Affleck King. Também o escuro não dá para ver direito. Mas achei bem legal essa armadura. Esse punho aqui. Como se fossem as garras. A ombreira para o punho. A ombreira parece que fossem as garras de um tigre. Web of the Saronite, do Cavaleiro da Morte. Esse elmo aqui. É meio estranho esse elmo. Porque eu não sei se vocês conseguem ver os olhos dele. Os olhos são meio estranhos. É, não adianta aqui. Não adianta mentar. Os olhos são meio estranhos dele. Mas tudo bem. A ombreira também é um pouco estranha. E essa arma também é um pouco estranha. Não gostei muito desse aqui do Cavaleiro da Morte, não. Ficou estranho. Ficou estranho para mim. Do Orlok a Luring Call. Aqui do Orlok. Esse aqui foi o que eu menos gostei. E tinha que ser do Orlok. Sabe? O detalhe de ter uma Sucubus com uma língua para fora da ombreira. Legal. Sabe? Ter as asinhas. Mas esse elmo tem tanta coisa muito melhor para Orlok. E esse chifrinho pequenininho, sabe? Chifrinho de demoniozinho. Pô, é o Orlok. Você vai botar um chifre e coloca um chifre grandão. Tem que ser um cordão, pô. Brincadeira. Ô, Codex. Cadê o Mago? Ô, Codex. Cadê o Sacidote? Galera, como isso aqui foi descoberto pelo Warhead, ainda não tem todas as classes. Beleza? Não tem todas as classes. Tá? Então, essas aqui foram as que foram descobertas. Semana que vem, talvez amanhã, a gente tenha outras classes. Além disso, também tem uma ombreira da crona, que tem as ampulhetas. Bem legal. Nós não sabemos se vai ser só ombreira ou se vêm mais itens depois. E também temos aqui outros itens secretos. Parecem ser itens de profissões. Não sei, mas parecem ser itens de profissões. Então, tem aqui, mochila. Duas cores de mochilas para ser usadas nas costas. Uma chave de fenda. Duas cores de chave de fenda. Tem aqui, sacola de mineração. Também duas cores de sacola de mineração. Binóculos, bem legal o binóculo. E essa daqui eu achei a mais legal. Essa aqui não é item de profissão. É a espada do doce. Sabe aqueles doces? Aqui no Brasil não é tão tradicional, mas nos Estados Unidos é muito tradicional. No inverno norte-americano, você tem aqueles pirulitos. Hoje em dia, aqui nem se vende muito esses pirulitos. Mas lá é muito tradicional, né? Enfeite pirulito. Pirulito mesmo, com as pessoas... O doce, né? E eles fizeram uma espada do pirulito. Muito maneira. Se tiver um transmog de Papai Noel com essa espada, vai ficar muito legal. Eu gosto desse tipo de coisa diferenciada dentro do jogo. Ah, eu não gosto de quebra alimentação. Beleza, não usa. Mas pelo menos tem coisa diferente. E não apenas recolam de armaduras, recolam de montarias, como tem muito dentro do World of Warcraft. Mas vamos lá, galera, porque tem mais. Nós também temos quatro novas montarias no próximo patch. Primeira nova montaria é o Infernal. Que é aquela montaria que a gente consegue em... Baluarte da Noite? Não lembro. Mas é aquele Infernal. É uma montaria de Infernal. Só que aqui com uma variação de cor. Com a pele mais escura e com esse efeito de fogo azul. Isso aqui vai estar no posto de troca para os jogadores. Posto de troca. Nós temos a mesma montaria. Só que com uma pele cinza um pouquinho mais clara. E o fogo amarelo. Alaranjado, amarelado. Também no posto de troca. Nós temos uma nova variação. Lembra que eu falei da Blizzard só fazer um recolam? Então, uma nova montaria do Murlocão. Que a gente conseguiu também na loja do jogo. Agora vai ter um recolor dela para roxa. Que também vai vir na loja do World of Warcraft. Os jogadores vão ter que comprar. Ou vai ser uma promoção de seis meses. E a mais bonita. A mais legal. A mais surpreendente. Que é o Azuri World Chiller. Que nós não temos certeza como é que você vai conseguir. Mas parece que virá também no aniversário. Dezenove anos do World of Warcraft. Lembra que agora no aniversário do World of Warcraft. A Blizzard. Ela coloca o Doom Walker. Que é aquele robô gigantesco. Para a gente matá-la na caverna do tempo. Lá em Tanaris. E no ano passado. Quando a gente matava. Dropava aquele pássaro. Dos elfos sangrentos. Só que cinza. Como se fosse a Silvanas. Parece que esse ano. Vai ser. Esse dragão. Lindíssimo. Que lembra um pouco. O modelo do Asso da Morte. Só que em vez de ter aquele fogo. Sai no corpo da Amar. Você sabe por que o Asso da Morte. Ele tem placas espalhadas pelo corpo. Porque a história do Asso da Morte. É que ele acumulou tanta energia. Tanta energia. Que o corpo dele não aguentava mais tanta energia. Então ele teve que colocar aquelas placas de ferro. Ao redor dele. Porque senão. A lava. O fogo. Ia ficar caindo. Como se fosse sangue. Saindo. E ele perderia toda a sua forma. De tanta energia que ele tinha dentro dele. Então lembra um pouco. Que essa energia azul saindo. É muito bonito. Porque isso aqui é um dragão. É interessante. Que a maioria dos dragões. No World of Warcraft. Não são dragões. São dracos. Você tem poucos realmente. Montareias que são dragões. Isso aqui é um dragão. Tanto que. As montareias de dragonaria. A que a maioria usa. É o azul. Porque é o único que parece realmente um dragão. O outro parece uma mantícora. O outro parece um serpente. E o azul parece realmente um dragão. Isso aqui é um dragão. O queixo dele também lembra o modelo do Asa Morte. Muito bonito. Não temos certeza. Mas parece. Que vai ser liberada. Aonde? Quando a gente mata o Doom Walker. Deve dropar para os jogadores. Tomara que seja que nem. O do ano passado. Que era 100%. Matou um amês. Uma vez. Já ganha essa montaria lindíssima. Para os jogadores. Mas não acabou galera. Porque também nós temos. As novas opções. De customização dos renegados. Que na verdade. São apenas. Cinco variações. De cores de pele para o renegado. Então você tem essa mais. Beige. Marrom. Não sei descrever. Escreve aqui embaixo com essa cor. Que eu não sei. Essa aqui mais. Acinzentada. Essa aqui mais verdeada. E essa aqui mais branqueada. São essas. Ah. E tem essa aqui a quinta. Desculpa. Essa aqui. Essa aqui é a quinta. Essa aqui é a última. Que é a mais. Mais branqueada ainda. Tá. Essa aqui. São as cinco variações de cores. A mais que os renegados vão ter. No próximo patch. Nada demais. Para ser bem sincero. Nada demais. E para terminar. O que eu acho. Que vai ser uma das maiores novidades. Que vai ser a opção. Do jogador. Poder criar. O Man Ari. Tá. Galera. Eu não sei como é que fala. Oficialmente. Porque. O nome da raça. Da sub raça. É Man Ari. Então eu não sei se é Man Ari. Ou é Man Ari. Porque o apóstolo fica depois do N. Então parece que é Man Ari. Que raça é essa? Acordaço. Que que é isso? Meu Deus. Que coisa linda. Ai gatinha. Que coisa linda é essa galera. Seguinte. Hoje no World of Warcraft. As sub raças. Estão entrando como variações de customização. Como assim? A Blizzard. Ela lançou as raças aliadas. Lá em Legion. Foi um sucesso. Só que depois disso. Ela começou a colocar essas sub raças. Que poderiam ser raças aliadas. Como opções de customização. Então. O que que é o anão martelo feroz? Anão martelo feroz. É um tipo. Existem três tipos de anões. O anão barba bronze. O anão martelo feroz. E o anão de ferro negro. O anão barba bronze. É o anão normal. Que vem desde que o World of Warcraft foi lançado. O anão de ferro negro veio como o que? Como uma raça aliada. E o anão martelo feroz. Ele já está no jogo. Mas como uma sub raça. Como customização. Anão martelo feroz. É aquele anão que tem tatuagens pelo corpo. Ok? Se você quiser criar. Não tem na opção lá. Anão martelo feroz. Mas quando você cria um anão. Você pode colocar a customização dele. Com aquelas. Tatuagens. O que que isso quer dizer? Você criou um anão de martelo feroz. Mas a Blizzard hoje. Ela coloca essas sub raças. Como customização. A mesma coisa do troll Gurubashi. O troll original. Eram os trolls lança negra. Que eram os trolls de Vojim. Que foram os únicos que se aliaram a horda. Só que hoje. Se você quiser fazer um troll Gurubashi. Que eram os inimigos. Mas que também entraram na horda. Não todos. Mas alguns. Como é que você faz? Você faz um troll verde. Se você fizer um troll azul. É um troll Dracari. É um troll do gelo. Entenderam? Então o que que ela vai fazer? Os Manares. Que são. Os Eredar. Que se aliaram a Legião. Você vai poder fazer. Porque na verdade. A raça dos Draeneis. É o Eredar. Só que aqueles Draeneis. Que não se aliaram a Legião. Há milhares de anos. Fugiram junto com o Veli. E se transformaram nos Draeneis. Aqueles Eredar. Que ficaram no planeta. Que lutaram ao lado dos Sargeras. Da Legião. Alguns foram tão corrompidos. Para a energia da vileza. Que acabaram ficando vermelhos. Como os Orques. E são esses que a gente vai poder fazer. Parece. A Blinde falou. Que vai ter uma quest com o Velen. Que ele vai cumprir a sua profecia. A profecia. Eu acho. Que é mais uma vez. Reunir todo o seu povo. Então ele deve ir lá para Argos. E falar. Olha. Você e o Eredar. Nós fomos. Um dia nós fomos inimigos. Mas um dia nós fomos irmãos. Então vamos todos unir. Numa grande festa. E vamos todos nos juntar com um novo povo. E aí. Quando ele unir. Você vai ser possível. Criar. Para de olhar para a bundinha dela. Que eu sei que vocês estão olhando para a bundinha dela. Você vai poder criar. Uma Nari. Um Eredar. Vermelho. Tá bom? Então tá aqui. Na verdade. Não é só um Eredar. Um Dry Ney vermelho. Você vai poder fazer. Esse Dry Ney com a pele mais acinzentada. Vai poder fazer o Dry Ney com essa pele. Vermelha. Mas meio que desbotada. E com essa pele bem vermelha. Que a maioria vai poder criar. Para de olhar para o rabo dela. A maioria vai criar. Esse Eredar aqui. Com a pele mais vermelha. Aqui o masculino. Também com a pele mais acinzentada. Azul acidentado. Vermelho desbotado. Que não pega sol. E o vermelhão. Também teremos opções de cabelo. Vermelho. Para fazer pele vermelha. Cabelo vermelho. Roxo. Castanho. E loiro. Loro 47. E também novas opções de olho. Eu sinceramente me decepcionei. Eu queria mais opções de olho diferenciadas realmente. Você tem essa opção de olho verde. Do fogo da legião. Amarela. Se bem que fica vermelho. Cabelo amarelo. E olho amarelo. Fica legal. Um olho roxo. E também esse olho com as pálpebras azuis. E com a íris azulada. Eu queria mais opções. Então está aqui galera. Novas opções de customização. Todo mundo vai fazer essa dryneia vermelha. Meu Deus. Metade do servidor vai ser a dryneia vermelha. Porque sabe como é que é. O jogador de World of Warcraft não gosta dessas coisas mais sexualizadas. Que outros MMOs fazem por eles. O WoW não tem esse tipo de coisa. Não tem isso. Tudo bem. Galera. É isso. Se você não viu o primeiro vídeo. Aproveita para ver o primeiro vídeo. Quais outras novidades. Do patch. Porque é tanta coisa que eu preferi dividir para o vídeo não ficar muito longo. Procura aqui. Primeira parte. Do patch 10.1.7. E para terminar. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de todas as novidades. Primeiro. O que vocês acharam das novas armaduras de classe. Vocês gostaram. Vocês acham que a Bênus tem que fazer mais armaduras. Exclusiva para certas classes. Ou já acham que não. O que vocês acharam das novas montarias. Vocês gostaram das montarias. Vocês não gostaram. O que vocês acharam das novas customizações. Vocês pretendem fazer uma draineia peituda. E com rabão vermelho. Ou vocês não gostaram. Eu acho que isso é muita sexualização. Isso não tem espaço. Como é que a Bênus vai deixar esse tipo de coisa. Com esse decotão. Não pode. Não pode. Tem que botar uma fruta nesse decote aí. Não pode. Não pode. Não pode. Vocês gostaram. Vocês vão criar. Ou vocês não gostaram. Escreve aqui embaixo. Deixe comentário. Porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentar a sua gestão aqui embaixo. Só para os braços do Codex. Muito obrigado a assistir.